E aí rapaziada, chegamos aqui no Milhapuera Pegando aqui uma coisa simples Poliwag E aí, manda um salve aí, manda um salve aí Eu quero fazer um protesto E aí rapaziada Eu quero fazer um protesto Ele roubou meu boné do Pokémon Agora eu consegui de volta Cara, isso é muito... ele roubou um youtuber Esse é falso, eu coloquei um... Um falso não é Não, não, youtuber rouba youtuber e olha no que deu Você é louco, olha isso aqui, conta coisa Pelo amor de Deus, ó Absurdo E aí rapaziada E aí E aí Dratini Roda, 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 roda Ah não, não é da Trini não, é PJ Você é louco Nidorina Vocês pegaram um Nidorina Acabamos de pegar um Nidorina Mais um Pokémon pra gente E agora a gente tá indo pro planetário Pra encontrar a rapaziada do bonde lá Começar a caçada mais... Mais forte aí rapaziada Agora aqui é a rapaziada dos skate, hein mano Cair aí caralho Aí sim hein rapaziada Aí sim hein mano Vocês que deram sorte aí na dancinha lá do... Macumbinha do Dratini Macumba do Dratini Meu, vocês saem porque todo mundo correu pra cá, alguém sabe? Dratini Era um Zubat, mano Era um Zubat Zubat 12 Ela avoiou o Dratini dela, mas... Não, era um Zubat 12 Qual é o nome? A segunda evolução do Dratini? Zubat, é Zubat Zubat Vamo ver se a gente pega Ô filha da mãe Criseza, você tem um Velossalda, eu tenho um filho novo hoje Aê, vamo lá, vamo lá Sério? Esse aqui também eu peguei Ô caralho Que legal Eu vou evoluir com... Depois com o Lucky Egg Eu vou evoluir com um episódio de evolução aí e depois fazer outra Meu Deus, tá treta aqui com uma mão só, tá embaçado hein Você não consegue fazer tudo com uma mão só, Bruno? Aê, eita porra, eu jogo o bagulho embaixo da minha cabeça e sai Ó Bruno, sua mão não dá conta? Safarão Hum, safadão Caralho, eu vou jogar com o Pipi, mano Nossa, ele se matando pra pegar um Ratatá Eee, peguei ó, peguei, peguei Zubat, Zubat 10 Caralho, Zubat 10, moleque Achamo Magikarp, caralho Puta que pariu, ó, Magikarp Pessoal, Magikarp aí, quem quiser aí, ó Caralho, que da hora Sushi grátis, mano Ahê, caralho, zerei a vida CP10 Puta que pariu, CP12 12? Quase lá Da hora, hein, rapaziada, CP12 Não, é 17, vai tirando do Magikarp, mano O meu também, mano, temos sushis iguais Falta só mais 300 Tchau, tchau